Fala pessoal, somos o casal Descomplica, eu sou o André, eu sou a Lili, e viemos aqui no Via Brasil, no Amigão, mostrar muita coisa pra vocês. Lembrando que nós estamos na semana do Dia das Crianças, vamos mostrar muita coisa pra vocês aqui. Uma das melhores épocas do ano, o Dia das Crianças, e vamos para o vídeo que aqui tem tudo que alegra o nosso coração. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa aquele super like e compartilha esse vídeo. E vamos para o vídeo. São de meninas, eu vou estar mostrando um pouco de meninas e um pouco de meninos. Tem essa boneca, olha, bebezona, R$ 119,90. R$ 39,90 são esses bebezinhos, esse daqui R$ 49,90. E olha essa bebezona aqui também, R$ 79,90. Tem essa daqui, ó, que é muito bonitinha, pediatra, brincando de pediatra, R$ 59,90. Tem essas também bem pequitinhas, R$ 39,90, olha que linda. A super promoção é essa daqui, ó, de R$ 39,90. R$ 29,90. Olha essa outra aqui, ó, R$ 19,90. Pequenininhas aqui, ó, R$ 7,99, R$ 12,99, R$ 14,99, R$ 9,99, R$ 24,99, R$ 24,99. Amigão do Via Brasil. Lembrando que nós estamos aqui no Amigão, aqui do Via Brasil. Gente, esse Amigão é enorme. Tem muita coisa legal aqui, olha, olha que cada bonequinha fofa, R$ 39,90, R$ 49,90, R$ 14,99. Amigão do Via Brasil. 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí